Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e como eu disse né, eu ia fazer o outro lado aqui, já fiz, né, eu puxei um pro lado tá, pra não ter muito problema aqui com a parte aqui do, inclusive, conectou aqui, conectou, eu puxei um pro lado tá, eu não pus na mesma distância daquele do lado de lá, porque senão ia dar muito trabalho aqui pra mexer de novo, porque a tubulação já tá passando tudo por aqui, vamos lá, então eu falei que ia mudar esse centro aqui né, então nós vamos tirar daqui e a parte, vamos mudar toda essa parte de armazenamento aqui ó, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, porque eu tenho que trazer pra cá os ovos também, tira isso aqui por enquanto e isso aqui, então eu sei que aqui dá pra tirar por aqui, por cima, por onde eu quiser a salsicha. É, vamos trazer o pão pra cá logo de uma vez, certo, e a gente faz um grande armazenamento de pão que é o mais importante, então o pão vai trabalhar aqui ó, nesse ponto, então, ah, tava certo né, tava no lugar certo só, desculpa, 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 não tem café, deixa eu puxar aqui ó, até aqui, então temos aqui armazenamento de pães, Então, essa esteira que levava o pão até lá na frente, ela já não existe mais ó, tá vendo, já virou história, e ela encaixa aqui ó, tem o lugar certinho, coisa linda de papai, aqui ó, mano, quem vê fala, mano, você mediu, não é possível. E aqui é só deletar, e aqui também, eu não vou pôr pra construir ainda, peraí, que é onde que deleta aqui? É aqui, aí, eu não vou pôr pra construir ainda, porque aqui a gente tem agora que determinar aonde vai os outros, então aqui cabe mais o da carne, pior que não cabe o da linguiça ali do lado né, mas dá pra trazer aqui pra frente o da linguiça. E os ovos? E agora? Vou botar mais um aqui, assim, vou botar o dos ovos aqui, e faltou o sal, tá? Não tô esquecendo do sal não, não tá entrando sal aqui não. É que eu queria aproveitar melhor o espaço, né, por isso que eu fiz isso. É, pode ser aqui e aqui ó, assim, e aqui já encaixa os ovos direto. Essa frase não pegou muito bem não, mas vocês entenderam. Assim, e aqui vamos trazer os ovos agora. Como é que esses ovos vão chegar lá, Marcelo? Eles vão chegar lá com todo o respeito por aqui ó, com o elevadorzinho plano, virado pra cá, na altura 2 mesmo, bonitinho. Dessa forma, já encaixa aqui ó, assim. Copiou, colou. Limba, 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 limba. Caramba, são 12, né? Tinha até esquecido. É um absurdo essa BP aqui. Nesse episódio ela tem que funcionar. Eu tive um pequeno equívoco, né, no episódio passado com o tamanho do episódio, né, eu achei que tava de um tamanho e tava de outro. Aí o episódio acabou ficando curto, mas não tem problema não. Esses ovos, eles vão vir direto pra cá, assim. Só que aqui é invertido, né? Assim. Por que que isso aqui ficou desse jeito, dessa forma? Aí, beleza. Agora a gente consegue trazer a esteira assim ó, um de altura, sem conectar. Aí. E faz o mesmo caminho. Aí encaixa aqui, assim. Aí, beleza. Vou fazer os outros agora. E é fácil, né? Clicou aqui, clicou aqui ó. Ele já faz todas as curvas pra você já. Pronto, tá tudo chegando até lá. Então agora, pra ter menos trabalho, né, eu dou um copy aqui. Pode ser assim, não tem problema. Inverto aqui. Colo aqui em cima. E aí, o jogo faz o resto pra mim. Tem que ser exatamente em cima, né? Aqui ó. Não, cliquei no lugar errado. Puts, mano. Ficou tudo fora. Saco. Tirar tudo isso aqui. Na hora que eu soltei o botão. Peraí, tira tudo isso aqui. Aí, é só copiar lá de novo, né? Caceta. Na hora que eu soltei o botão, o mouse deu um totózinho pro lado. Aí. Assim é mais fácil de ver agora o que eu tô fazendo. Só encaixar aqui, né? Vamos ver. É exatamente... Exatamente errado. Você errou de novo, Marcelo. Não tô fazendo de diferente. Peraí. Deixa eu excluir isso aqui de novo. Não tem alguma coisa de diferente daqui pra lá não, né? Copia aqui. Caramba, que dificuldade, hein? Espelhei. Ah, tá. Acredito eu que seja aqui. Conexão inválida. Mano, de novo o negócio deu um totózinho pra trás na hora que eu apertei o botão. E não colou. Peraí. Pô, acho que eu nunca tive tanta dificuldade pra colar um. É aqui, meu filho, ó. Pronto. Deixa eu ver. Pronto aí, ó. Boa, difícil. Deixa eu ver. Certinho. Só que este aqui, o nariz aqui. E este aqui vai até no elevador que eu vou colocar lá. Um de altura. E vambora. Até aqui. Elevador plano. Nesta altura mesmo. Invertido. Pronto. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Beleza. Os ovos já tem pra onde ir. Com todo respeito. Pão. Já tem pra onde ir também. Então o que que tá faltando aqui pra gente? Falta a entrada do sal. Vou ter que colocar essa entrada do sal pequena mesmo, viu? Não consome quase nada. Vou colocar ela aqui, ó. Me critiquem. Um aqui, um aqui. Me critiquem. Aqui é sal. Manter cheio. Copia e cola. E ainda vamos mandar esse sal bonito. Elevadorzinho a granel. Hum, tem que ser pro outro lado. Assim. Nesta altura. Um de altura. Aqui. 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 Aí pegando essa mesma altura aqui a gente só inverte. Peraí. É aqui que o sal entra, né? Só nem de aqui pra cá, ó. Coisa linda. E aqui. Não gasta quase nada de sal. Aqui e aqui. E aqui. Pronto. Já temos onde colocar o sal. Agora, faltou só a bendita linguiça. Ela pode vir pelo chão. Tranquilo. Ah, mas eu ainda não direcionei a carne pra lugar nenhum, né? Aqui são ovos. Aqui são carnes. Aqui no meio é pão. Só que eu ainda não direcionei a carne pra cá. Elevador plano. Na última altura. Aqui. E aqui eu tô... Tô postergando. Colocar a linguiça. Essa pegou mal. Essa daí foi... Essa realmente foi inesperada. Mas tudo bem. Essa aqui é a saída da linguiça. Tá difícil. É aqui. Aí inverte. Isso. Já coloca aqui a curvinha. Copia e sai colando. Do outro lado é a mesma coisa. É, acho que é isso, né? Acho que é isso. Vamos fazendo aqui. Acho que não vai ter muita coisa que mudar aqui, não. Aí... Isso aqui encaixa aqui. Bonito, tá? Pronto. Temos a saída garantida. A entrada do sal. Tá, 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 tá. Só falta a saída da linguiça. Que é essa aqui, ó. Vamos puxar ela na maldade. Ela vai vir aqui, ó. Pronto. Porque... Ela vai vir pelo chão. Eu consegui mirar nela aqui. Dessa forma. Ela vem aqui, ó. E aí eu consigo tirar elevadores dos dois ali atrás, tranquilo. E a comida tá acabando. Isso não estava nos planos. Vamos começar a pagar pra produzir pão. Apagar o meio aqui. Apaga tudo isso aqui. Tá pronto já. Apaga aqui pra começar a trazer pãozinho. Os armazenamentos que... A comida já apitou ali seis meses. Pronto. O pãozinho já chega aqui. E aí agora... O outro lado. Daqui pra cá. Linguiçeta. É salsicha, né? Eu falo linguiça toda hora, mas é salsicha. Pronto. Ah, já começou aí... É... Trigo pra fora, né? Porque tava entupido já tudo. Deixa eu apagar esse aqui também. Prega rápida. É... Eu acho que é isso, gente. Não há mais o que ser dito. Agora eu preciso dar uma entrada bruta de água aqui, né? Eu deixei de fazer outro... Outro desse aqui. Né? Desse lado aqui. Pra mexer nesse. Tá? A BP tá salva. A antiga. Tá tudo certo. Dá pra usar tranquilo e tal. Mas essa daqui é pro endgame. É... Vamos pagar? Quanto custa pra pagar tudo? Ah, é aí. Melhor não, né? Vamos focar aqui só nas unidades de armazenamento. Aqui. 127 deu aqui, ó. De trabalhador... É, vai bastante gente nas granjas, né? Sobrou oito de unit. Lembrando que nesse setup aqui eu não consigo tirar a carne. Pronto. A farinha já começou a chegar aqui também. Perfeito. Vai pouca farinha nisso aqui. Tá de boa. Quando eu encher essa esteira aqui já vai ser suave. E muito pão sendo produzido. Tá. Agora vamos liberar pra construir aqui, ó. Pronto. Aí eles vão fazendo as entregas. Se for entrando o unit aí eu vou espalhando. E aí a gente vai observando como é que isso aqui vai se comportar. Isso aqui é sal. Esse aqui é sal. Beleza. Aqui são ovos, né? Eu vou configurando tudo pra... Depois que tiver tudo configuradinho eu salvo o ABP no padrão lá, tá? Pra pôr na pasta. Quando tiver tudo certinho eu coloco ela lá pra vocês. Cadê os ovos? Rapaz, tô cego mesmo. Ovo. E carne. Aqui já é feita já pra tirar com automação, tá? Aqui não é pro caminhão ficar carregando, não. A gente vai fazer tudo. Porque a cidade tá aqui, ó. Onde tá a cidade? Eu vou começar a puxar ela pra cá. Como é que tá aqui o pão? Ixi, já tem um K de pão aqui, ó. Vai brincando. Vamos até colocar aqui pra esvaziar. Pra eles levarem o pão pra lá. Isso aqui é prioridade máxima, tá? A entrega da comida é prioridade máxima. Pra não dar ruim. E aqui a princípio eu acho que é isso, tá? A princípio eu acho que é isso. Agora vamos começar. Deixa aí eles entregando o material. Deixa eles de boa. Agora vamos começar a pensar nisso aqui, ó. Tô com os tratores trabalhando aqui. Nossa, aqui nem começou ainda, né? Isso aqui vai dar um trabalho. Deixa eles aí. Deixa eu ver como é que tá o ouro lá. Vamos ver como é que tá de microchips. Ok. Um K de microchips. Ó a água aí, ó. Quem falou que não ia armazenar água? Esse cara aqui tá levando a água embora. A prioridade é pra dar entrada aqui. Eu vou colocar uma verificação. A gente vai levar mais água pra lá. Eu preciso pensar nisso agora? Eu acho que não, né? Essa água vai passar diretão e vai chegar aqui, ó. Tá cheio de água aqui. Tá dando conta, tranquilo. Isso aqui está com... Tão tentando chegar aqui. O que aconteceu? Não é pra ninguém chegar aqui. Bom, de fome ninguém vai morrer. Bom, tem. A minha ideia é remover essa BP daqui. Tá? Então aqui já começa... Vamos começar outro projeto, tá? A minha ideia é remover essa BP daqui, que ela era, né? E passar ela pra cá, ó. Eu quero começar a aterrar esse pedaço aqui. Aqui nós vamos trabalhar com resíduos. Certo? E vamos trabalhar com o esgoto. Então a entrada e saída do esgoto vai ser desse lado aqui. E a gente vai começar a desenvolver essa BP. Mas enquanto isso vai acontecendo, vamos dar uma olhada como é que está o meu combustível nuclear das usinas de baixa... Ah, tá cheio isso aqui. Beleza. Os dois estão cheios. Olha o fertilizante aí. Pra quem achou que não ia ter fertilizante. Isso aqui é amônia queimando, viu? Isso aqui já é excedente de amônia já. Olha lá. Tá tudo cheio. Ó, os dois mercados aqui estão com pãozinho. Tá chegando cada vez mais pãozinho. Beleza. E eu não pausei aqui, né? O suprimento médico. Tô com um déficit de unit. Provavelmente é água do esgoto. É. Se faltar água, esse é o problema, tá? Se faltar água, você se lasca inteiro no unit. Mas aí não é falta de água, tá? Eu não tô conseguindo processar o esgoto. Já passou do limite, já. Então, vamos desenvolver essa parada. Só que eu queria, como eu falei, usar essa área aqui, ó. Porque ela vai ser uma interligação entre o sistema de esgoto, o sistema de lixo que vai produzir... O sistema de esgoto que vai produzir o gás que vai alimentar o sistema de lixo. E o sistema de lixo vai produzir o vapor, que vai produzir o vapor também do tratamento, né? E a gente vai transformar esse vapor em água, puxando a água do oceano de volta. Então vai ser um sistema que vai ser... Mano, vai ser... Pesado. Vai ser pesado. Eu tava pensando em seis desse aqui, ó. Seis tratamentos de esgoto. Vamos lá. Vamos começar. Vou montar ele aqui. E depois a gente vê a melhor forma de encaixar. Então, começando pelo tratamento de esgoto. São seis, né? É, eu tenho um ódio, mano, desse tratamento de esgoto. Porque, é... Ele tem duas saídas no meio e as entradas são... É, uma lá na ponta e as outras duas aqui do outro lado. Isso é muito ruim. Tá, vamos trabalhar com eles dessa forma, ó. Certo? Aí o lixo consegue ser todo... O lodo, né, no caso. Consegue ir todo pra um lado só. Então, é dois... Eu não vou encostar, tá? Eu vou deixar um espacinho no meio que se eu precisar passar alguma coisa. E se eu trabalhasse com oito? Putz, oito é muito, né? Oito é absurdo, absurdo, absurdo. Mas é dois a mais só do que seis, né? Se a gente puxar isso aqui assim, ó. Mano, vamos no oito. Vou deixar pausado o que não tá usando. Imagina o tamanho que isso aqui vai ficar. Se só as estações de tratamento já deu isso aqui. Então, vamos supor que o esgoto tá chegando por aqui, ó. Começamos uma nova BP, hein? Eu falei que ia fazer essa aqui do zero. Vamos supor que o esgoto tá chegando por aqui. Eu vou deixar um espaço aqui no meio. É, eu tenho que tomar cuidado porque... Porque cada um desse aqui consegue processar... É um duto? É um duto pra quatro? É, não é? 160 vezes quatro. Não, dá 640, burro. Vezes três dá 480. Então teria que ser... São quatro dutos. Eu divido dois pra cada, né? É, pronto. Quatro saídas. Vamos primeiro passar as esteiras. Depois a gente passa a tubulação. Então, o lodo... Então, o lodo vai pro... Biodigestor, né? Biodigestor... Digestor anaeróbico. 18 de lodo. É um... É três pra dois, não é isso? Ele produz 36? Não, são dois. Dois pra um. Então aqui seriam 16 biodigestor. Será que não é melhor? É que tem que pôr as esteiras ainda, né? Mas a receita vai ser essa, ó. Tipo isso aqui. Já tá grande, já. Eu nem comecei. Já que eu tô fazendo isso aqui. Eu tô esquecendo da coisa que é mais importante, né? Que é... Aonde eu vou construir isso. Que vai ser desse lado aqui. Eu preciso trazer pra cá o maquinário. Eles precisam começar a trabalhar nessa área aqui. E... Eu vou derrubar essa montanha aqui, né? Claro. Pra alisar esta área aqui. Só não sei exatamente se eu vou alisar tudo isso aqui. Mas pelo menos pra chegar até aqui eu acho que seria interessante, né? Vamos colocar aqui um... Uma torretinha aqui pra trabalhar nessa área. Certo? Editar área. E a princípio... Vai ser daqui... Até aqui, por enquanto. Aí eu vou... Igualar esse terreno aqui. Nessa altura... Pode ser aqui? Pode. Um de altura... Peraí. Aqui é quanto? Não, é no 3 de altura. Então já temos diferença de altura já. É aqui, ó. Ele já vai jogando por aqui mesmo. Dessa forma, ó. Ele consegue chegar até lá... Rapidamente. Só que aqui vai ter que ter uma... Uma rampinha, né? Rolou uma rampinha aqui. A partir daqui, ó. Eu vou ver. Pra cá ou pra lá? É que eu poderia ir com um mesmo de altura, né? Chegando lá eu mudava. É. Vamos com um de altura? Assim, ó. Depois a gente vai mudando. E aí quem é que vai vir trabalhar aqui? Agora vamos ver. Esses aqui eu não vou tirar. Ah, se for tirar, acho que eu vou tirar do ouro aqui, né? Dessa parte aqui, ó. Quantos nós temos aqui? Tem 3 nesse. 4 nesse. Esse aqui não tem ninguém. Tá faltando mais uma torre aqui, né? Ah, aqui. Que eu tô alisando aqui, ó. Vamos tirar um desse. Dois desse. Eu tirei aqui. Tirei. E um desse. Aí tira um caminhão. Tira dois caminhão. Tira dois caminhão. E agora o pau vai torar aqui desse lado aqui, ó. E aí enquanto eu vou desenvolvendo a BP ali, eles já vão trabalhando aqui, ó. 4 e 5. Será que eles chegam aqui? Espero que sim. Eu coloquei a torre no lugar ruim, né? Mas eu acredito que eles chegam sim. Vamos dar uma olhada onde é que eles estão. Que aí dá pra ver se eles estão se mexendo. Então. Então eu já vou recolher eles. E aí eles já vão pra metade do caminho. Esse aqui também. Recolher. E esse aqui também. Recolher. E esse aqui também. Aí os caminhões chegam lá rápido. Hum. Certo. E aí a área de despejo. O ideal era eu pôr uma rota pra despejar só aqui tudo, né? Eu não tenho como atribuir uma rota pra mim mesmo. Eu teria que fazer outra torre só pro despejo. Pra que seja obrigado a despejar. Vou fazer mais uma aqui, ó. Entrega rápida. Exportação pra cá. E a área de trabalho é a mesma. Assim. Vamos despejar de tudo aqui. Aí vai ser rapidão. Pronto. Vamos lá. Vai ajudar até pra jogar na velocidade média aqui. Vou dar uma acelerada ali enquanto a gente vai fazendo isso aqui. Aí onde é que eu parei? Eita, Marcelo. Você tá arrumando pra sua cabeça. Se for assim, eu vou ter problema com a entrega dos meios filtrantes. Acho que é isso, né? Eles vão ficar aqui retinho um no outro. Não, tá vendo? Deu zica ali, ó. Bate um no outro. Então nós vamos fazer... Tanto faz aqui. Eu vou dividir pros dois lados. Será que é melhor trazer tudo pra um lado só? Isso aqui vai ficar parrudo, hein? Vamos ver como é que tá aqui a construção da... Construiu nada ainda. As rotas de atribuição pra construção no jogo, elas tão meio estranhas, viu? Acho que elas não tão funcionando da maneira como deveria funcionar, não. Principalmente aqui no... Porque a rota de... Fica estável. E mesmo assim os caminhões não entregam. Se eu não me engano, a prioridade de entrega de material de construção era mais alta. E parece que não tem mais isso no jogo. Funcionou alguma coisa errada aqui com a produção de pão? Aparentemente não. A 100%. E agora, hein? Eu acho que funcionaria melhor tudo de um lado só. Tipo assim, ó. A gente viraria esses caras aqui de costa. O material sairia pelo meio e entraria lá atrás. Aqui nós estamos falando de 36... Vezes 8 no talo, né? 36 vezes 8 no talo. Dá 2, 8, 8. Dá pra... Dá pra fazer. Copiaria esse aqui. Viraria pra cá. Tem que espelhar, né? Assim, ó. Só vai sair lodo dessa brincadeira. E o gás sai pelo outro lado... E o compostável sai por aqui também. Então desse lado aqui eu iria retirar. É basicamente a ideia é essa. Vamos fazer. E se tiver errado... Já sabem, né? Me reserva aquele direito lá. Vocês sabem. E aqui, só ir encaixando, ó. É mais fácil copiar, né? Copia e sai colando que é sucesso. Opa! Algo deu errado aqui. Não! Pulei errado aqui. Aí agora sim. Deu errado aqui. Esse tá certo, esse tá certo. O que aconteceu com esse aqui? Que ele copia num a mais? Não, tava certo. Ele criou mesmo outra... Outra junção. Tive que separar aqui. Beleza. Com isso eu consigo processar tudo. E aí do lado de cá eu deixo disponível a retirada do composto. E aí composto é material de despejo indiscutível, né? Eu coloco o composto pro lado de cá. E o gás eu... Trabalho com ele do lado de lá. Então vou pôr o composto aqui, ó. Desse lado. É... Eu não posso tampar a saída do gás. Pera aí. É aqui, ó. E aqui só saí plugando os compostos agora. E isso aqui, enquanto não estiver sendo utilizado totalmente, a gente pode meter aqui nessa BP aqui o... O contrato do lodo. Não é? Cadê? Enxofre por lodo. E a gente troca enxofre por... Por lodo. E lodo por gás natural. E gás natural por... Energia ou... Sei lá. Hidrogênio. Tanto faz. Isso aqui é só copiar. É, aqui nós temos um problema de distância aqui, né? A posição não tá certa, mas isso aqui tem que ir pelo menos dois de distância pra cá. Aí aqui nós podemos fazer o seguinte, hein? Podemos recortar isso aqui. E fazer um armazenamento pra lodo. Aqui, ó. Lodo manter cheio. E aqui a gente puxa pra cá. Pronto. E aí isso aqui é só copiar. Colar invertido. Ah! Ignorou. E agora é só copiar aqui. E colar aqui. Na verdade é aqui, né? Pronto. Então toda a saída do lodo vem pra cá e o lodo vai pros... Digestor. E a saída... Composto. Manter vazio. Show. Deixa eu ver se eles já estão trabalhando lá. Opa! Aconteceu. Rapidão, né? Tá faltando um caminhão aqui? Não. Não tem onde despejar? Ah, é... Putz, ele veio com a caçamba cheia de ouro. Vou jogar fora. Voltando pra prancheta. É... E esse final aqui vem pra cá. Beleza. Então o último material que sai dessa brincadeira aqui. Agora só falta puxar o gás. E a entrada desse material filtrante. Só que a posição disso aqui não tá muito legal. Porque depois pode me atrapalhar aqui, ó. Pra tirar... Eu vou puxar... Peraí, tira daqui primeiro. E aí a gente vai disponibilizar material filtrante. Aqui o material filtrante você já vai ter em algum lugar sendo produzido, tá? Não precisa produzir aqui não. E gasta pouco. Aqui é só uma entrada. Então nós temos que ter a entrada... Aqui não precisa de... Eu acredito que não vai precisar de elevador não. Materiais filtrantes. Eu sei que ainda falta o cloro, viu? Tá tranquilo. O cloro provavelmente a gente vai fazer ele do retorno. Isso aqui vai ficar bem grande. A gente vai fazer ele do retorno do vapor que a gente vai gastar pra produzir água pra voltar pro sistema. Porque a água ela retorna praticamente toda pro... Não, ela retorna toda, né? Pra cidade. Então a gente tem que ter sempre uma entrada de água. E a gente vai proporcionar essa entrada de água através do vapor. Que vai produzir da queima do lixo. Essa é a ideia inicial. Não é necessário se preocupar com produção de energia. E esse aqui vem pra cá. Ah, filha da mãe. Aí, deu sim. Entrada de meios filtrantes. Garantida. Aqui eu já vou até colocar, senão depois eu esqueço. Materiais. Tá, por enquanto estamos indo bem. Aí o cloro. Mesma pegada. Armazenamento de fluido aqui pra cloro. Só que o cloro, como eu falei, provavelmente a gente já vai trazer ele direto da produção. Então acho que eu não vou fazer agora, tá? Não vou fazer pedida de cloro, não. O cloro vai ser produzido na própria... No próprio sistema. Os meios filtrantes, eu tenho uma outra receita dele com areia... Mas eu acho que já tá sendo feita aqui ela, não é ela? Ela mesmo. É com areia industrializada. Essa aqui é a melhor. Tá, beleza. Com isso a gente garante toda a parte da produção. E aí depois... Praticamente não precisa de um buffer, tá? Porque isso aqui retorna direto... Essa água retorna direto pra cidade. Tecnicamente não precisaria de um buffer. Mas eu vou colocar um aqui. O retorno aqui é de 120 de água. Dá 480, né? O retorno total aqui. Ah, vamos puxar um pra cada? Não. Um pra cada dois, né? No caso. Este vem pra cá. Este vem pra cá. Você não consegue vir por aqui, não? Encaixa aqui. Beleza. Esse aqui é a mesma coisa. Então eu vou puxar ele por aqui. Sim, ó. Prova, eu não consigo puxar daqui, né? Uma espetada aqui. E aí eu puxo de lá de baixo pra cá, igual eu fiz com o outro. Aí aqui a gente já sai na altura... A ideia da mãe tem que sair por aqui. Isso. E aí a altura 4 é o último lá. Então isso aqui eu já pego daqui. Espeto ele aqui embaixo. Peraí que saiu um pouco fora aqui da... Tô esperado. Aí assim. E esse aqui é a mesma coisa. Ele vem por cima desse. Pronto. Também não passa nada aqui nesse paredão aqui, né? Daqui pra cá. Retorno da água. Entrada do esgoto. Faltou a entrada do esgoto. O trigo não conseguiu ser colhido por falta de água. Não tá chegando água aqui? O que que tá acontecendo? Tem água. Não construiu algum duto aqui? O que que é? Ah, é isso mesmo. Não tinha construído aqui a... É, realmente eles não tão construindo, tá? Mesmo com a rota estável... Eles não tão vindo trazer o material. Ó aqui onde eles já tão, ó. Tô querendo chegar aqui porque é mais rápido. Porque aí quando eu embocar aqui nesse lado aqui, ó. Eu derrubo isso aqui rapidão e transformo isso aqui numa ilha. Pra poder colocar as moradias. E tirar essa bagunça desse lado aqui. Tem alguma coisa que tá impedindo a produção do pão? Ah, eu não tô gastando... Deixa eu gastar um pouquinho aqui do meu... Pelo menos esse lado aqui, né? Sai cara essa construção aqui. Do lado de cá. E do lado de cá. 16, 14. Dá pra fazer mais um? Não dá. Na verdade dá, né? É só virar o mês. Aí, pronto. Não, pronto nada. Faltou aqui uma pingolinha aqui, ó. E a água. E aí agora eu preciso de frangos. Comida baixou demais. Qualquer coisa a gente troca... Madeira por pão? Não é isso? Combustível por pão. Pronto. Comprei um pouco de pão aqui só pra... É... Ih, acho que eu não devia ter gastado tudo o unit. Como é que eu vou comprar os frangos agora? Pronto. Agora tem dinheiro. Gastei tudo o dinheiro. Em frango. Aí vamos espalhar agora. 50 pra você. 50 pra você. 114 pra você. Tá bom. Mas já começa a disponibilizar aí outras coisas pra galera. Comida foi que foi bonita, hein? Olha o tanto de trigo que eu tenho. Parado, não. Provavelmente eu vou acabar jogando isso aqui fora. Provavelmente. E a farinha também. Puta, 4k de farinha. A gente ia puxar uma produção de pão só aqui, né? Puxava aquela farinha pra cá. Peraí, deixa eu comprar mais pão que deu ruim. Quando eu compro pão assim, ele vai pra onde? Ele não foi pra lugar nenhum. Só gastou meu dinheiro. Bom, beleza. 800 pães já aqui de novo. Aí, já voltou a subir a comida. Detalhes, detalhes. O que que tá avisando aqui pra mim? Que não tem água. Porque a água daqui... Tem por essa tubulação aqui. No meu caso, eu não tinha pago ainda. Pronto. As coisas ficam atrasando a gente. Beleza, começou a entrar água. E agora os frangos começam a se reproduzir. Como tem que ser. Bom, aí essa parte dos gotos a gente vai deixar pro próximo episódio, né? Vocês viram que isso aqui vai longe, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.